Troca os copos que nosso after chegou Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Não deixa a mala pronta Arrume a sua roupa Pode ir embora A hora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razões Por que é que eu vou chorar Não deixa a mala pronta No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Te amo Sei que ainda me ama Bateu salta de chama Que eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você não dá Não dá Não dá Ficar sem você não dá Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima E faz barulho Valeu demais